Sim, sou o Silva. E aqui é a Lari. E nesse vídeo vamos ver, Lari, as profundezas de uma outra rede social da dancinha. Nossa, mas ele já está antigo também, né? É verdade. Isso daí já ninguém lembra mais. É verdade. Hoje em dia vamos ver rede social de vídeo. Ei, mototaxi, quero que tu me leva pro baile de favela pra dançar, 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 dançar. Essa que está bombando. É complicado isso aí, cara. Bora ver os vídeos que estão mais bombando nessa rede de vídeo curto. Bora? Bora. Bora ver o que está bombando por aí. Ah, mano, esse maluco, ele é muito bom, velho. É o calvo mais gente boa que eu já conheci na minha vida. Mentira. Cara, a gente não conheceu. Eu já vi ele no metrô. Ele estava vestido... Ó, se ele for ver esse vídeo... Ele estava vestido de homem bala no carnaval. Homem bala. Ele estava vestido de homem, porque afinal ele é um homem. E estava cheio de house colado. Cheio de house colado. E estava escrito homem bala com house colado. É. É. E ele faz parte dos vídeos do Barbixas também. Vamos lá. O que você prefere? Lutar contra 100 cavalos no tamanho de uma pomba ou contra uma pomba no tamanho de um cavalo? Hum, e aí? Aí a pomba pode machucar, né? 100 cavalos do tamanho... Mas 100 cavalos é muito cavalo. Não, mas 100 cavalos do tamanho de uma pomba. 100 cavalos do tamanho de uma pomba. É, mas eu acho que 100 cavalos do tamanho de uma pomba, a mordida dele ia ser menor. E os coelhos dele não iam doer tanto. Isso, mas uma pomba do tamanho de um cavalo... Imagina o cocô disso daqui. Então, nossa... Já te afoga. Isso é penebroso, sim. Não. Não dá. 100 cavalos. Ele tem toda a razão. Essa dúvida foi lançada pelo meu parceiro Jonathan Marques e eu respondo agora aqui pra vocês. A pomba, seja ela pequena ou grande, vai sempre te atacar com uma rajada de bosta. Como ela é muito grande, você vai conseguir se preparar pra isso. Então ela vai voar, vai virar a bunda dela gigante pra você, e aí você se prepara, se afastando e deixando a rajada passar. Nesse momento, você saca um pãozinho, joga no chão pra ela ficar encretida. Aí é a hora de tirar uma pena gigante dela e jogar na horda de cavalos. Isso vai transformá-los em pegasos. A gente sabe que quando você transforma um cavalo em pegasos, eles ficam eternamente fiéis a vocês. E aí é o momento de... Como assim? Subir nas costas deles e voar até uma distância segura, onde você possa retribuir a rajada de bosta na pomba. Meu Deus! Isso é só retornar ao chão, só que agora você tem uma horda de pegasos à sua disposição. Gostou da dica? Não esquece de deixar seu like e se vir aqui. E se você tem alguma dúvida sobre lutas desse tipo que você queira ver aqui no meu perfil, deixa nos comentários. E se lembre sempre que não é força, é técnica. Eu achei genial. Caraca, velho! Ele é muito inteligente, esse cara. Ou, quando eu estiver nessa situação, eu vou usar essa dica. Não, alguém me falar um dia a academia dele para eu já me matricular? Não, por favor! Eu quero fazer aulas de defesa pessoal com esse maluco, cara. Não, se ele vender curso igual o Paulo Massal, eu compro. Não, paga o dobro. É mesmo? Ele vale um almoço de 50 mil. Com certeza. Ele vale um almoço de 50 mil. E só essa frase final não é força, é técnica. Pô, já valeu o meu like aqui, já valeu o meu dinheiro, já valeu o cartão de crédito. Algum dia eu vou usar essa técnica na minha vida. Anotem. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo aí. Igual o Paulo Massal fala. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo aí, né? O tolo é aquele que ri. Num dia que chegar uma pomba gigante e você tiver 100 cavalos pequenos, você vai lembrar desse vídeo e isso daqui vai salvar a sua vida. Ih, faz de co... Cala essa boca. Eu não aceito que você assine minha carteira de trabalho, Luffy. Não é porque você é meu capitão que pode me explorar. Eu não vou virar selifeiro. Travou, Fluffy. Eu começo, Luffy. Você tá quieta, Nami. Essa foi uma decisão minha. Eu não vou mudar. Se você não gosta do jeito que eu faço as coisas, então deixe agora. Deixa de ser cuzão, cara. Luffy. Eu vou virar TikToker. Vou fazer as melhores contas que alguém já viu nessa plataforma. Quem é esse? Caralho perto do capitão Usopp. Dá licença aqui novinha, você é uma delícia. Peço... Não, isso foi bravo. Excelente, excelente. Os homens que fizeram mais filhos na história. Fizeram mais filhos na história. Tá o Catra aqui, né, já. Mr. Grato, 22 filhos. Felipe, não sei o quê. Quarto. 43 filhos. Um imperador. Um imperador de Kangnushi. Kangnushi. Quantos filhos? 55? 55. O outro aqui, 56. Brinho, hein? 56. Pical Maduro. Não, 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 não. Isso daqui é zoeira, isso daqui é zoeira. Esse nome aqui é meme, né, gente? O Pical Maduro? Não, não pode ser. Pical Maduro. Não, esse nome é meme, gente. Não. 58 filhos. O Tadou Minsal. 58 também. Lizzy. Chuanzong. Não, isso daqui... Esse cara é de dorama. É um ator de dorama, isso daqui. É um ator de dorama, gente. Isso daqui é um dorama chinês, pô. O Warren Jeff, 59 filhos. 59 filhos. Cachemete Molim. Não, não, não. Não, não. Isso daqui é zoeira. Cachemete Molim não pode ser verdade. É verdade? Mas... Mete Molim fez 60 filhos aí, ó. E você aí? Pode estar... E você? Enfim. Mesmo Meteu no Molim, 60 filhos. Meu Deus. Tifuti... Ah, não. Tifuti, não. Tifuti, não. Tifuti, é. O Tifuti teve 63 filhos. 63 filhos, não, cara. O Roland Jeffs? Não. O Roland Jeffs? Roland, não. O Roland Jeffs? 65, dale. Não. A mão... Muki? Não entendi. O que seria? Não sei. A mão revila. 72 filhos. Bengland, não. O Bengland. 74. Ah, não, cara. O John Hawkins. O John Hawkins. Assim... Gente, muito filho, né? A informação que eu lembro é que o Gengis Khan é o cara que mais teve filhos, não é? Então, até onde eu lembro, sim. Eu acho que o Gengis Khan é o cara que mais teve filhos. Tem muita gente no mundo aí com um DNA de Gengis Khan até hoje, mano. Que loucura. É doideira. É, o cara, ele... Dá-lhe feio, imparável. Adolescente, após fazerem 18 anos e descobrindo que tem que trabalhar para se sustentar. É difícil esse período da vida. Ele se serviu com o meu amigo. Meu Deus, ele virou um trabalhador CLT. Não. Não. Não, a carteira de trabalho, não. Não. Não, genial. Genial. Você se sacrificaria por mim, amor. Nem por um minuto. Não. Eu me sacrifico... Já viu que não, né? Tanto você não se sacrificaria que você ficou 15 dias contratado com a carteira assinada e se demitiu. Sim. Ai, gente, não aguentei. É muita dor. É muito doloroso, gente. Não tem como. A última assinatura da minha carteira eu fiquei três dias trabalhando e nunca mais fui lá da baixa. Casas Bahia. Beijo. Paramos aqui para agradecer quem, Lari? Os nossos membros desse canal maravilhoso. Pessoas, se tornem membros do canal. Além de você apoiar o canal, você entra no nosso grupo de secreto, que toda quinta-feira, 8 horas da noite, nós assistimos o quê? Um filminho junto. Um filminho com vocês. Exatamente. Então cola lá. Só você se inscrever aqui. Veja como faz para conectar, porque é um grupo secreto, tá? Então tem uma conexão secreta para você fazer com o Discord. E obrigado a todo mundo. E além de você aparecer com o nome aqui, você está lá com a gente toda quinta-feira trocando umas ideias. Fechou? Fechou? Só os melhores. 0 a 10. E quanto que tu ficaria com essa menina aqui? Rapaz, com fé em Deus. Estique a bela do Neymar. É uns 5, meu irmão. 5. Porque a gente tem que conhecer a pessoa, né, boy? É, tá certo. Tem que vender mais. E 0 a 10. Quanto que tu acha que alguém vai poder ficar com o Chico aqui, se eu pudesse perguntar? Rapaz, velho. Nem pra muito, nem pra menos. Igualado, igualado. 5. Bora ver, então? Bora ver. Quanto que você ficaria com essa moleque aqui? Cara, uns 3. 3? 3? 3. Depende, né? O famoso depende. E 0 a 10? Quanto que tu acha que alguém da praia ficaria contigo? Ah, não é possível. Ah, sei lá, uns 7. 7? É. Vamos ver? Vixe! Caraca, ela sela, né? 0 a 10. O quanto que tu ficaria com essa menina aqui? 0 a 10? Tenho sincero. Tá, 5? 6? 5. 6. 6. E de 0 a 10, quanto que tu acha que alguém da praia ficaria contigo se eu parasse pra perguntar? Ah, mano. Pior que eu não sei dizer, mano. Tem que dizer alguma coisa. Dá uma nota aí. 7? 7. 7. Autoestima tá boa? Autoestima tá boa. Bora ver? Bora ver? Sai assim na praia? É. Não, tu não vai comigo. Tu não vai comigo, entendeu? Ah, tá. Não, já é. Agora eu fiquei curioso, pô. É porque vai passando, 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 passando. Aí eles vão formando o vídeo, pô. Cara, e você, de 0 a 10, quanto você acha que alguém ficaria com você? E eu não tô aqui pra responder nada. Vamos pro próximo. O que você vai cursar ano que vem? Ah, eu vou tentar a medicina. Tô meio na dúvida. Tá na dúvida do quê? Medicina ou o quê? É. Na medicina. Quando você sair da tua faculdade, você quer ganhar quanto por mês? Uns 5 mil, 6 mil. Fazendo medicina? Medicina? Meu filho é mais, né? É mais, né, parceiro? Você vai estudar 6 anos no mínimo pra ficar clínico geral. Depois você vai ter especialização mais 5. Eita, nóis. Meu amigo, 6 conto. O médico. Qual que é a tua estimativa salarial quando você sair do curso, assim? 10 mil pra cima, assim. Já no primeiro ano? Qual o curso? É, é um curso bem remunerado. O que você vai querer cursar ano que vem? Qual curso? Eu fiquei curioso do curso dela. Qual curso? Psicologia. Irmão, você vai querer sair ganhando quanto por mês? Psicologia, uns 2 mil. Na hora da carreira. Dá batida a mais, né? Não, no começo ele falou. No começo da carreira, uns 2K. Quer ganhar quanto? Talvez uns 5, 6 mil. Uma pessoa que tem uma formação legal, você estima que ela ganha quanto por mês, mano? Dentro da psicologia clínica, quanto mais competente se for, começa a escalar pros 5 mil. O que você vai querer cursar? Físio. Você vai querer sair ganhando quanto por mês? 4 mil e 500. No auge da tua carreira ali, você quer ganhar quanto pra estar feliz? Uns 12. Uma pessoa... 12K com fisioterapia? Deve dar, não sei, né? Deve dar se você for muito bom, né? Esportiva, esportiva, não é? Eu sei que fisioterapia esportiva ganha bem, não ganha não? Formado em fisioterapia, ganha quanto por mês de saída da faculdade? Depende da área que você vai. Geralmente quanto? Eu já ouvi, foram pra residência e saíram ganhando 4 mil. Já ouvi pessoas que começaram a ganhar 900 reais. O que você vai querer cursar? Ah, ela foi mais pé no chão, né? Depende. Depende, né? É o famoso... Depende. Advogacia. Direito, mano. De saída aí? Ah, acho que uns 10 mil, né? E auge de... Amigo, a essa foi demais. Você chutou muito alto, né? Pô, sair ganhando 10K porque você fez direito? Primeiro você precisa fazer seu nome na advocacia, né, bebê? Poxa, velho. Senão fica complicado, hein? Só se o pai dele for dono da empresa. É? Aí ele vai ter caso à vontade. Verdade. Se o pai dele é dono do escritório, ele pode. Porque saí, né? E auge de carreira, mano? Ah, só é alta, acho que uns 50, pau. Quanto você acha que eu... Não, mas tá pouco, então. Tá pouco. Não, tá pouco. Se ele saiu ganhando 10, o auge vai ser só 50, 5 vezes mais? Então, é verdade. No mínimo 100, pô. É. Não é, não? Não, mas aí ele tem que ser o advogado. 50, mano, 50 conto dá pra ganhar, viu? Eu já conheci advogado que ganha bem. Não, dá pra ganhar, mas precisa ser o advogado. É verdade. De início, ganhar 10K não é tão simples assim, tá? É. Não é tão simples assim. O piso salarial de quem tá formado aí... Ah, é alto, assim. O juiz ganha 30 mil. O promotor também vai ganhar 30 mil. Aí ele foi no... Não, aí ele tá falando concurso público, tá? Esse maluco ali tá certo. Concurso público, passou pra juiz, pra o... Aí ele mandou. Aí sim. E precisa ser advogado, né? Pra você concursar. Então, aí sim ele tá certo. Salário inicial, uns 26 mil, mais os benefícios, uns 30 conto e tal. 50K é pra juiz? Pô, mas depende, né? Tem carreira no meio jurídico, não tem? Você não vai ganhando reajuste? E os bagulho é 4? Tem um inicial, não tem? Advogado privado, às vezes, assim... Claro. Depois de mestrado e doutorado, ganha mais do que isso. Ele falou depois de mestrado e doutorado. Aí, no mínimo, a gente tá falando de 5 anos de faculdade, mais 3 anos, 4 anos ali de um mestrado, uns 12, 13 anos de estudo. Tem que ser muito bom advogado pra ganhar essa grana aí. Porque a gente conhece advogado que é fulido também. Conheço, mano. Conheço advogado que não... Que não pega caso, que não consegue. Conheço mesmo. Porque tudo depende, né? O famoso depende. E tudo depende do famoso QI, né? Quem indica. Depende dos contatos que você tem, né? A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Eu vou transformar um Uno num carro de luxo? Eu sei um jeito, tá? Só meter aqui, ó, em cima desse Uno aqui, uma escada. Já era. Já fica mais rápido do que uma Ferrari. Adesivo escrito o nome de uma operadora de telefonia aqui, ó. Já era, meu amigo. Zero a cem em um milésimo de segundo. Vou transformar o Uno num carro de luxo. E o primeiro passo vai ser colocar um porta-cova. Essa situação está insustentável. E pra fazer isso, eu vou colocar aqui o console central de um palio. E já vou aproveitar pra botar uns USB. Comecei por cima desmontando o acendedor 12 volts. Cara, eu já não teria essa capacidade que ele tem, tá? Nessa aqui eu vou desmontar o acendedor, já quebrei o carro inteiro. Vou ligar os USB em paralelo com o acendedor. Liguei o fio por dentro da entrada e passei umas fios isolantes pra segurar. Depois conectei os fios no USB e liguei o carro pra testar o trem e funciona. Daí foi só tirar o rádio que eu fiz usando duas chaves Philips. O jeito totalmente errado de fazer isso. E aí foi só rosquear o USB no console. Precisei dar uma amassada no console original do Uno pra poder caber. E no fim, deu certo. O problema é que o trem do palio é muito grande. E acabava prendendo a minha mão no freio de mão e tudo ia abaixar. O jeito foi... Vai ter que cortar. Sentar a faca no bicho. Serrei toda a parte de trás até que desce pra abaixar o freio de mão tranquilo. Testei pra garantir que tava tudo certo e fui lixar. Usei uma lixa de 180 e depois passei misqueiro na ponta e tiro os branquiçados da lixa. Aí chegou a parte mais difícil. Precisava parafusar de baixo pra cima. Dois parafusos pra fixar o console no lugar. Vai ter a produção. Fiquei umas quatro horas até escurecer tentando. Mas não teve jeito. No outro dia de manhã eu decidi desmontar o painel inteiro pra conseguir fixar essa... Meu... Nessa eu já desistia, tá? Aí ele é esforçado. Nessa daqui a força de vontade já não tava rolando não. Então... Gosta no lugar. E assim, gente, eu não sei nada de carro, malemar sem dirigir. A única coisa que eu tenho... E ele falou que não sabe nada de carro. É. Fazendo isso tudo. Malemar sem dirigir. A única coisa que eu tenho é uma fé delirante que vai dar certo. Mas sinceramente... E uns tutorial no YouTube aqui, ó. É. Rolando solto, comendo solto. Assustador ver o Julinho assim pelado, coitado. Pra segurar o console tem um parafuso embaixo. E não tinha um furo no lugar certo no assoalho do Julinho. Malandro que sou, eu peguei um pedacinho de madeira pra poder colocar um parafuso um pouquinho pra frente. E com isso certo, foi só lavar o console, já que tava pra fora mesmo, e remontar tudo de novo. Eu tenho que admitir, faltou uns três parafusos, mas sinceramente... Olha isso. Olha... O SPzinho. Próximo episódio é o Apoio de Braço. Caraca! Eu achei que virou, de fato, dar um passo de se tornar um carro de luxo. Um passo. Mais próximo, com certeza, tá? Mais próximo que longe. Quem é a famosa mais bonita do Brasil? Ah, minha namorada. Ela é famosa? Ih! Já te corrigiu? Ih! Famosa, não sei. Não sei dizer. Na tua opinião, quem é o famoso mais bonito do Brasil? Just think me, velho. Do Brasil? Do Brasil? Qual é a famosa mais bonita do Brasil pra você? A famosa mais bonita? Se chama Laris, tem mais de 90 mil seguidores, um canal de 1.4 milhão. Eu não sou famosa, caralho. É famosa. 1.4 milhão de pessoas conhecem seu rosto. Eu não sou famosa, caralho. Lá no nosso canal principal, mais ou menos 5 milhões de pessoas únicas passam lá todos os meses pra assistir os nossos vídeos. Eu não sou famosa. É famosa. Gente, quando a gente vai no shopping, já pararam pra tirar foto com você? Com exceção de mim. Qual a famosa mais bonita do Brasil pra você? Ah, eu já não conheço. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Fala sério. Bora pro próximo. Bora pro próximo. Aff! Parecido com você, você acha? Eu sou mais Tom Cruise, mas pode ser. Quem é a mulher mais bonita do Brasil? Tá aí. Olha ali, coisa linda. Quem é a mulher famosa mais bonita do Brasil? Sei lá. Não compõe essas coisas. Quem é o homem famoso mais bonito do Brasil? É que agora eu não vou lembrar o nome de nenhum. Ah, o MC Livinho é bonito. Quem é a famosa mais bonita? Caraca, o MC Livinho é o cara mais bonito do Brasil. Ele é bonitinho. Do Brasil inteiro? Só eu, né, amor? Só você, meu amor. Isso aí. Exatamente, não tem como. Só você. Não dá, cara. Não tem como competir. Só você. Quando se ama, não tem como competir. Vamos lá. Mais bonita do Brasil. A minha namorada, pô. A TikToker também. Famosa ela? Famosa, famosa. Como é o nome dela? Sabrina Baruffi. Editor, coloca a foto dela aí. Quem é o famoso mais bonito do Brasil? Pode ser um famoso empresário aqui em Curitiba? Pode, claro. Meu namorado, empresário. Mas não é famoso. Famoso empresário. Ela falou, famoso empresário. Ai, mas não gostei dele ter deixado. Acerta a indignação. E você, na sua opinião, qual é o famoso ou a famosa mais bonito ou bonita do Brasil? Ai, eu quero saber, de verdade. Sem meme, sem meme. Fala pra nós. Manoel Gomes. Ai, você pegou forte. Ai, você foi. Ai, amor, não tem como, desculpa. Ele também tem bigode. Difícil de competir. Primeiro é o trote de personagens, tá? Lorax. Bravo. Legal, criativo. Percy Jackson. Tá. Eu não conheço Percy Jackson. Eu não conheço também. H2O Minas Sereias. Não entendi a referência. Não, eu já assisti, mas mesmo assim, eu sei que H2O Minas Sereias é uma referência. Mano, esse cara tá idêntico ao Salsicha, tá? Esse maluco é a cópia do Salsicha. Ele é. Pra estar mais parecido, poderia estar com um sanduíche. Um sanduíche. Ficou estranho isso que eu fiz. Comendo um bom biscoito escuro. Eu fiz um bagulho estranho aqui. Ficou estranho, ficou estranho. Ah, o Fred Kruger. Chris Rock. Eu achava que era o Patrick. Parecia o Patrick. Não parece o Chris Rock, não. Não, o Chris Rock, não. Ah, caraca. Olha. Esse se esforçou, tá? Esse se empenhou. Se empenhou, se empenhou. Esse aqui se empenhou. Esse daqui é a nota maior. Seu Madruga. O mais legal é que o cara é asiático, velho. O menino só fez um bigode aqui. Genial. Ô, o outro tá de bem 10. Bem 10. Bem 10. Ah, justo, legal, gostei. Ali atrás é a L? Não, é o Big Boss. Eu não sei quem é isso. O Big Boss não é do... O O King Dead? Era do Gelo? Ah, não era do Gelo, pode crer. Pateta. Pateta? Caraca, divertidamente. As meninas só se pintaram, tá ligado? Ah, tá. Ah, justo. Caraca, esse daqui ficou massa. Essa se ferrou, coitada. Ela se pintou inteira. Nossa, essa daqui também, hein? Tô de amarela. Olha o Gostinho Carrara, gênio. Fausto. Genial. Fausto. Gênio. Cara, assim, a única crítica que eu faria é que talvez faltou uma extravagância na camisa, né? É. A camisa poderia estar um pouco floral, né? Exatamente. Um pouco mais, né? Despojada. Ele pegou do pai dele a camiseta. Pegou do pai dele, mas é o que acontece. Vamos lá. Finesse Ferb. Boa. Ficou muito legal. Ficou bravo, ficou bravo. Backyard. Backyard. Nossa Senhora. Nossa Senhora. O pessoal se empenhou real, velho. Olha, uma galera. Nossa Senhora. Mia terra. Não sei quem é. Eu não sei, não sei quem é, velho. A Cruella. Tá. Entendi. Ah, legal. O que que é? Bonequinha de luxo, filme. Tá. Aham. A Rapunzel. Rapunzel. Ficou legal, ficou legal. Quem é? Tanjiro. O Tanjiro. Caraca, manda o Neto Cosplay fora. Não, gostei. Vamos bater palmas. Não, gostei. 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 Dou nota 10 pelo esforço aqui, que eu nunca teria me esforçado o suficiente pra isso daqui. E aí, gostou dos vídeos? Achou interessante? Achou algum mais ou menos? É culpa de quem separou aqui. Responde a gente aí, viu? Das perguntas que a gente fez. É, responde a gente aí nos comentários. Quem é a pessoa mais bonita? Quero saber. Deixa o like, ó. Se tiver 15 mil likes, a gente volta a fazer um vídeo como esse. A gente já fez alguns, que ficaram muito bons. Tipo esse daqui, ó. Com o Lucas, eu não utilizo na capa. Ficou muito bom. E tem uma playlist completa pra vocês conferirem também, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau! Tchau!